Olá amigo produtor, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo, o programa está ao vivo direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, no interior de São Paulo. E no Ouro Fino em Campo de hoje, a gente recebe o médico veterinário Bruno Freitas, que está aqui comigo. Bruno, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Fran, e bom dia a todos que nos assistem. Bom, a gente vai bater um papo com o Bruno sobre ATF em rebanhos de corte e para você que é produtor de leite, a gente fala sobre a técnica de indução de lactação. E você que está assistindo o programa é nosso convidado para participar desse bate-papo. Você pode participar pelo 0800 941 2000 e também pelo nosso WhatsApp no 16 981818687. Envia suas perguntas ou seu comentário falando o que está achando do programa, combinado? Então vamos começar esse bate-papo, Bruno, falando um pouco sobre a técnica de ATF focado na questão, na fazenda de corte. Quais são as vantagens da IATF? Olha, Fran, a IATF possui inúmeras vantagens. E eu acho que a principal delas é você conseguir emprenhar essa sua vaca, emprenhar esses animais mais cedo no pós-parto, emprenhar antes. E isso vai fazer essa vaca parir um bezerro na época mais favorável do ano, que é a época que ela vai desmamar um bezerro mais pesado. Essa é uma das principais vantagens da IATF. E essa técnica tem sido muito utilizada, Bruno? Sim, ela tem sido muito utilizada, vem crescendo ao longo dos anos. Desde 2006 nós temos um crescimento muito grande da tecnologia de IATF, porque o produtor tem percebido que essa tecnologia faz aumentar a sua lucratividade. Então, por isso, ela está sendo cada vez mais utilizada nas fazendas de corte e de leite também do Brasil. Bruno, e sobre observação em relação ao campo, o que você tem visto? Os produtores têm alguma dificuldade? É uma técnica bastante simples de ser feita? Sim, Fran, a técnica é muito simples. Hoje nós preconizamos apenas três manejos. Então, com três passadas das fêmeas no curral, você já consegue fazer a inseminação em tempo fixo. Lógico, é fundamental a fazenda, a propriedade rural, ter o treinamento dos seus funcionários. Então, capacitação da mão de obra é muito importante. As instalações adequadas também são importantes. E principalmente, Fran, o planejamento. Tanto dos hormônios reprodutivos, quanto dos protocolos, quanto do calendário de manejos no curral. Tudo isso é muito importante e influencia bastante no resultado da técnica. E como funciona um protocolo de ATF, Bruno? Basicamente, nós trazemos os animais no curral. É administrado o sincrodial, o benzoato de estradiol e a inserção do dispositivo intravaginal de progesterona, o sincrogeste. No protocolo base, nós também, esse dispositivo vai ficar durante oito dias nessa fêmea. Então, administramos o sincro-CP, cipionato de estradiol, e também o sincrocil, que é uma próstata glandina. E aí, a inseminação ocorre 48 horas depois. Isso é claro, é um protocolo base e depende da categoria animal. Então, sempre contando também com o auxílio do médico veterinário parceiro da propriedade. É, então é importante contar com a consultoria, com a parceria desse médico veterinário, porque cada fazenda tem um perfil, cada fazenda busca uma coisa, mas esse protocolo tem que ser feito, acompanhado, exclusivamente pelo médico veterinário. Sim, é muito importante até citar isso, Fran, porque esse acompanhamento é fundamental e também influenciando os resultados desse protocolo de IATF. Sempre buscar essa ajuda e, principalmente, como nós mencionamos, capacitar todo esse corpo da propriedade, todos esses colaboradores da propriedade. Isso é muito importante também. E como eu disse, os resultados da inseminação artificial em tempo fixo estão diretamente ligados a todo esse preparo aí. É até muito importante porque estamos agora numa pré-estação de monta para a maioria das regiões do Brasil. Então, essa preparação começa desde agora. Treinamento dos funcionários, planejamento, estabelecimento do calendário. Tudo isso é muito importante. E aí, uma coisa que é muito importante também, a gente tem que estar sempre atento a isso, é a nutrição desses animais que vão passar pelo processo, pelo manejo reprodutivo. O score da vaca tem que estar bacana também para a técnica fazer a diferença, né, Bruno? Com certeza, Fran. Então, isso já é até de conhecimento no campo. Vaca, fêmeas que estão magras com uma condição corporal muito baixa, dificilmente vão responder bem a esse protocolo. Dificilmente vão responder com o que a gente quer, que é a preenche. Então, principalmente, isso, lógico, esse cuidado deve ser tomado em todos os meses do ano. Mas, principalmente agora, na pré-estação de monta, então, ter essa atenção especial com a questão nutricional dessas fêmeas. Isso é muito importante e também é um dos fatores que vai influenciar no resultado da IATF. Muito bem, Bruno. Então, agora, a gente vai lá para Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e nós vamos conhecer os resultados alcançados com a IATF na Fazenda Taboco, uma das mais antigas fazendas do estado. Em cada canto da Fazenda Taboco, na cidade de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, existem lembranças do passado. A propriedade de pecuária de corte está com a família Alves Ribeiro há mais de 180 anos. Seu Renato é da terceira geração e viveu boa parte dessa história. Ele lembra das antigas comitivas, que transportavam o gado da fazenda para o estado de São Paulo. Nós produzia o boi. Todo ano vendia uma boiada de mil boi para São Paulo. São Paulo ia a pé. Depois, já no tempo que eu era garotão, moço, começou a vir os trens. Então, nós levávamos até na estação de Aquidauana. O trem era de 200 bois. Embarcava o trem, depois do outro bicho embarcava o outro e assim ia embarcando. Hoje é o neto do seu Renato Alves Ribeiro, que tem a missão de escrever as novas páginas da história da Fazenda Taboco, Um dos principais objetivos dele é aprimorar a genética do rebanho da raça Nelore. O gado do meu voo era um gado de muito tempo de seleção, mas era um gado muito grande, de pouca precocidade. A cara não tinha a caça moderna de hoje. Então, nós já estamos diminuindo perna, ganhando precocidade, ganhando arqueamento de costela. Nós estamos produzindo um touro melhor para o nosso rebanho. Para desenvolver a genética do rebanho Nelore, a fazenda investe na inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. A técnica começou a ser usada em 2010, somente no gado puro de origem. Os resultados alcançados na última estação de monta, com o uso da linha de reprodução do ouro fino, foram excelentes. Por isso, o Gabriel expandiu o trabalho para toda a vacada comercial. A ideia da IATF aqui na fazenda foi principalmente antecipar a preenheza das vacas, para ter a aparição em agosto e setembro. Visto que os bezerros de agosto e setembro são geralmente uns bezerros maiores, mais fortes, mais bem nutridos. O ganho genético é muito grande na inseminação. E para a gente é mais fácil trabalhar com a IATF do que você manter o inseminador ano inteiro na fazenda para o problema de mão de obra, que em todo o setor de fazenda hoje está muito difícil. Mas não adianta investir na IATF sem antes capacitar a mão de obra. Para usar a técnica, dois funcionários da fazenda fizeram um curso de inseminação artificial com certificação das BIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Para nós, nós não mexemos com a IATF aqui, né? Aí nós tivemos essa oportunidade de ir lá, que a doutora Sandra conformou para ir para lá, né? Aí agora nós estamos mexendo com a IATF aqui, está dando certo, né? Porque nós aqui não mexemos com isso aí, nós não conheciam essa IATF. E agora está dando certo, a maneira do gado, tudinho, né? Porque o nosso trabalho, às vezes, é raro, sai mais pareia, né? Na aparição, tudinho, dá mais certo, né? O acompanhamento é muito importante, né? É isso que fortaleceu a parceria da fazenda com a Urufino e ele vai aumentar o número de vacas inseminadas com os cursos que a Urufino oferece, que a gente tem o curso de inseminação, curso de IATF, né? Lá na fazenda Mumbuca. E o acompanhamento nosso na propriedade também, que faz a diferença, treinamento com os peões, com os funcionários, nos protocolos, acompanhar os dias do protocolo ajuda muito. Com funcionários capacitados, os índices de prenhês na fazenda Taboco são excelentes. Mais de 80% das vacas emprenham com a IATF, mais repasse de touros. E isso tem um impacto direto na qualidade do rebanho. Nós queremos melhorar a qualidade do gado, modernizar o gado, que nós ainda temos umas vacas muito pernalta, muito... de pouca precocidade. E nós queremos melhorar a qualidade de carcaça do rebanho. E melhorar as matrizes que nós temos. Isso significa bater um animal mais cedo, mais pesado? O que se trata? Mais cedo, mais pesado, de um acabamento mais homogêneo. Homogenizar o gado, que fazenda grande, é difícil homogenizar o gado. E com a IATF nós vamos buscar isso aí. Com o uso das novas tecnologias, como a IATF, a fazenda Taboco cresce e Gabriel faz questão de compartilhar cada conquista com o avô. Agora o assunto do programa é para o produtor de leite. É comum em propriedades leiteiras algumas vacas continuarem vazias, ou seja, não emprenharem. Para o produtor não ficar no prejuízo, existe uma técnica muito utilizada, que é a indução de lactação. Bruno, conta pra gente essa história. É possível fazer a vaca da leite sem parir? É possível sim, viu Fran? São protocolos hormonais que mimetizam aí esse período final da gestação, fazendo ela produzir leite sem parir. E assim, a produção, como vai ser depois desse procedimento? Muito importante essa pergunta, Fran. A produção geralmente gira em torno de 60%, 70% do que ela produzia na lactação fisiológica, na lactação anterior. Bom, então a gente vai ver um exemplo agora, mais uma fazenda. É a fazenda Três Pontas, que fica lá em Presidente Olegário, em Minas Gerais. Um abraço para todo o pessoal de Minas Gerais, que está sempre acompanhando Ouro Fino em Campo. Lá nessa fazenda, eles usam a técnica de indução de lactação, para evitar o descarte involuntário de animais, por causa de problemas reprodutivos. Para dar leite, a vaca precisa, em condições normais, parir. Mas muitos são os problemas enfrentados pelo produtor para garantir os partos. Uma fêmea com um problema reprodutivo pode permanecer vazia por meses. E nenhum produtor quer isso, não é? Uma alternativa eficiente para garantir uma maior vida útil a esses animais é a técnica de indução de lactação. Esse trabalho, que pode restabelecer a produção de leite, é desenvolvido aqui na fazenda Três Pontas desde 2014. O médico veterinário orienta o funcionário da fazenda sobre o procedimento. O protocolo consiste na utilização de produtos que simulam a variação hormonal que ocorre naturalmente nas últimas semanas de uma gestação. Se nós temos uma vaca com uma falha reprodutiva, ou a gente descarta, ou nós emprenhamos, esperamos nove meses para ter o retorno dela, ou nós temos uma terceira opção, que é já colocar ela no leite em 21 dias. O produtor de leite Alexandre está satisfeito com o resultado alcançado na técnica. Em pouco tempo, a fazenda já conseguiu números significativos, que tornam o custo-benefício viável. Com a indução de lactação, eu consegui um retorno de leite para o rebanho. Onde hoje eu já tenho experiência de 90 animais, com média de 26 quilos de leite produzido na indução. Para que a fazenda tenha sucesso com a indução de lactação, é importante que as fêmeas estejam em boas condições sanitárias e nutricionais. Além disso, deve ser respeitado o período seco de no mínimo 60 dias entre as lactações, para oferecer um descanso a esses animais. É fundamental também a avaliação do médico veterinário para identificar quais fêmeas estão aptas para a técnica. Essa lactação que foi induzida, 70% dos animais, 70% ou 80% ainda voltam em lactação, com 90% do potencial produtivo dela. Hoje em dia, o que paga a conta, principalmente na atividade leiteira, é o leite. Então, com a indução de lactação, é interessante. Bom, tá aí, né? O próprio produtor falando que a indução de lactação dá resultado. Foi uma técnica bem introduzida lá na propriedade dele, né Bruno? Isso, exatamente, Fran. Então, como vocês viram no vídeo, é fundamental a presença do médico veterinário, o acompanhamento do médico veterinário. Porque ele vai selecionar as vacas que vão estar aptas para essa tecnologia. Então, as vacas não podem ter nenhuma enfermidade, não podem ter idade avançada. Tem uma série aí de pré-requisitos para utilizar a indução da lactação. Então, fundamental o acompanhamento do médico veterinário. Tá certo então, Bruno. Obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo hoje. Obrigado. Bom, e para saber mais sobre os produtos e soluções da Orofino Saúde Animal, é fácil. É só você acessar www.ourofinosaudeanimal.com ou também ligue no 0800-941-2000. E amanhã tem Orofino em Campo, às 11h30 da manhã, no horário de Brasília. E eu espero você. Até lá! E amanhã tem Orofino em Campo. E amanhã tem Orofino em Campo.